Então, pessoal, terminei aqui, tá? A carreira, ó, onde a gente tem as quatro alcinhas, tá bom? Então, agora, a gente vai, ó, subir três correntinhas. E agora, a gente vai voltar o nosso trabalho pro direito. Então, ó, tô virando aqui meu pano. Eu puxo ele bem pra cá, porque senão ele fica travando foco em algum outro lugar, tá bom? Então, ó, agora a gente vai pra próxima carreira. Então, a primeira aqui, né, o primeiro ponto, a gente já tem as três correntinhas. E a gente vai caminhar fazendo um ponto alto, novamente, pra cada ponto alto de base, tá? Até chegar aqui no meio do nosso trabalho. Chegando aqui, onde a gente tem a uma correntinha, eu vou repetir, ó, fazendo a mesma coisa. Um ponto alto, uma correntinha, e no mesmo lugar, um ponto alto. Que é a parte do aumento, né, do nosso trabalho. E agora, eu vou fazer um ponto alto pra cada ponto alto de base. Ficou assim, tá vendo? Um ponto alto pra cada ponto de base, e no meio ali, a gente tem o nosso aumento. Agora, eu vou fazer, ó, três correntinhas. Venho na minha primeira alcinha de dois, e faço um ponto baixo. Duas correntinhas, prendo na próxima alcinha. Uma, duas, prendo na próxima alcinha. Uma, duas, prendo na próxima alcinha. Já ficamos nessa carreira, ó, com três alcinhas, tá vendo? Agora, eu vou subir aqui, três correntinhas. Vou dar a laçada, e já venho fazendo o ponto alto sobre o ponto alto novamente. Então, esse bico, ele é bem simples, tá? Porém, o resultado dele é muito bom. Ó, cheguei aqui no meio, vou fazer um ponto alto. Uma correntinha, e um ponto alto novamente. Ele é bem fácil de fazer também. Depois que vocês fizerem o primeiro, você já faz o segundo bem rapidinho, tá? Então, ó, agora eu vou fazer um ponto alto pra cada pontinho aqui de base, novamente. Então, se você tá gostando desse bico, se você gostou, né, do bico, deixa aí nos comentários pra mim, o que vocês acharam, tá, do bico. Ó, três correntinhas. Venho na primeira alcinha de dois e faço ponto baixo. Uma, duas correntinhas, prendo no próximo ponto. Duas correntinhas, prendo na próxima alcinha. Uma, duas, prendo na próxima alcinha. E assim, ó, fizemos já as nossas três alcinhas. Três correntinhas. E vamos repetir aqui os pontos altos sobre os pontos altos. Chegando aqui na uma correntinha, a gente vai fazer um ponto alto, uma correntinha, e no mesmo espaço, um ponto alto. E agora, vamos repetir um pontinho alto pra cada ponto alto de base. Ele é bem simples, né, esse bico? Bem facinho de fazer. Ó, então, eu vou terminar de fazer aqui o restante da minha carreira, tá? Dessa mesma forma que nós fizemos aqui, tá? Que é só repetir o que nós fizemos aqui. Então, pessoal, cheguei aqui, já fiz as três correntinhas. Vou virar aqui o meu trabalho. E aí, agora, a gente já vai fazer, ó, as três correntinhas. Uma correntinha de separação, vou dar a laçada. Vou pular um ponto, e no próximo, eu vou fazer um ponto alto. Uma correntinha, laçada. Vou pular um ponto, ó, de base, e no próximo, vou fazer um ponto alto. Uma correntinha, laçada. Vou pular esse ponto, e já venho aqui pra dentro do espaço, e vou fazer um ponto alto. Uma correntinha, no mesmo espaço, um ponto alto. Uma correntinha, vou pular esse ponto, e no próximo, vou fazer um ponto alto. Uma correntinha, laçada, pulo esse ponto, e no próximo, vou fazer um ponto alto. Uma correntinha, laçada, pulo esse ponto, e no próximo, vou fazer um ponto alto. Agora, aqui, vou fazer uma, duas, três correntinhas. Venho na próxima alcinha de dois, faço um ponto baixo. Vou fazer duas correntinhas, e na próxima alcinha, faço um ponto baixo. Então, aqui, a gente finalizou, né, as alcinhas, né? A gente já tem uma alcinha apenas. Vou fazer três correntinhas, laçada. Venho no primeiro ponto, faço um ponto alto. Uma correntinha, laçada, pulo um ponto, e no próximo, um pontinho alto. Uma correntinha, laçada, pulo um ponto, e no próximo, né, que já é o meio, faço um ponto alto, uma correntinha, e um ponto alto no mesmo lugar. Uma correntinha, laçada, pulo o primeiro ponto, e no segundo, peraí que puxou o fio. Pulo o primeiro ponto, e no segundo, já faço um ponto alto. Uma correntinha, laçada, pulo um ponto, e no próximo, um pontinho alto. Uma correntinha, laçada, pulo um ponto, e no próximo, um ponto alto. Aí, ele vai ficar assim. Três correntinhas. Venho na primeira alcinha, de dois, faço um ponto baixo. Duas correntinhas, venho na próxima alcinha, e faço dois. Três correntinhas. Laçada, venho no primeiro ponto, e faço um pontinho alto. Uma correntinha, pulo um ponto, e no próximo, um ponto alto. Uma correntinha, pulo um ponto, e no próximo, um ponto alto. Uma correntinha, laçada, pulo o ponto, e venho pro meio do leque, faço um ponto alto. Um ponto alto, uma correntinha, e no mesmo espaço, um ponto alto. Uma correntinha, laçada, pulo um ponto, e no próximo, um ponto alto. Uma correntinha, laçada, pulo um ponto, e no próximo, um ponto alto. Uma correntinha, laçada, pulo um ponto, e no próximo, um ponto alto. Então, a gente vai fazer assim, tá? Até chegar aqui no final da nossa carreira, tá? Dessa mesma forma, ó. Então, vou terminar aqui, e já volto. Então, pessoal, cheguei aqui no final da carreira, tá? Da carreira que a gente tem apenas uma alcinha, tá? E agora, a gente vai pra nossa última carreira, que é a carreira de acabamento do nosso pano de prato, tá? Então, eu vou subir aqui três correntinhas, vou virar o meu trabalho. Então, agora, ó, a gente tá no lado direito, ó, do nosso trabalho, tá? Então, já fiz as três correntinhas aqui, vou dar a laçada, venho aqui, ó, pro meu primeiro espaço, e vou fazer um ponto alto. Vou subir uma, duas, três correntinhas. Vou pegar, ó, nessa alcinha, nessas duas alcinhas aqui, ó, do ponto alto, tá? Puxo a laçada, e puxo a laçada, tá? Então, eu fiz aqui, ó, picô. Vou dar a laçada, e aqui dentro do mesmo espaço, eu vou fazer um ponto alto. Tá? Vai ficar assim. Laçada, sem correntinha. Venho pro próximo espacinho, faço um ponto alto. Vou subir uma, duas, três correntinhas. Novamente, eu vou pegar nessas duas alcinhas, ó, do ponto. Pego o meu fio, passo por dentro das duas. Opa! Fico com duas alcinhas, né? Ó. Duas alcinhas. E aí, eu tiro as duas de uma vez. E venho aqui no mesmo espaço e faço um ponto alto. Então, vai ficar assim. Novamente, laçada. Venho no próximo espaço e faço um ponto alto. Deixa eu tentar aqui, tá? Vou subir três correntinhas. Venho no meu ponto, ó. E pego essas duas laçadinhas do ponto. Puxo o fio por dentro. E tiro as duas alcinhas. E aí, eu vou repetir aqui dentro o ponto alto. No mesmo lugar. Então, novamente, laçada. Venho, eu já tô aqui no meio, ó, do nosso leque. Vou fazer a mesma coisa. Um ponto alto, três correntinhas. Venho nessa alcinha. Ó. Deixa eu ver se for. Puxo o fio e tiro as duas laçadinhas novamente. E no mesmo espaço, um ponto alto. E ele vai ficar assim, tá vendo? Então, um ponto alto. Três correntinhas. Vou pegar aqui, ó, nas duas laçadinhas do ponto. Passo a minha linha. Com a linha passada ali, né? Tiro as duas que ficam na agulha de uma vez. E aí, eu vou repetir o ponto alto junto. Aqui. Então, vamos lá. Um ponto alto. Três correntinhas. Pego aqui, ó, nas duas laçadinhas. Puxo o fio. E aí, eu vou repetir o ponto alto. E aqui, eu passo pelos dois. No mesmo espaço, um ponto alto. No próximo espaço, um ponto alto. Três correntinhas. Pego nessas duas alcinhas do ponto alto. Puxo o fio. Puxo o fio. E aí, tiro as duas de uma vez. E vou repetir aqui junto, um ponto alto. Agora, chegando aqui, ó, no nosso último ponto, aqui em cima, eu vou fazer um ponto alto. Ó, e ele vai ficar assim. Aqui, eu vou fazer uma, duas, três correntinhas. Venho na minha última alcinha, ó, de dois, e faço um ponto baixo. Ó. Vou fazer novamente uma, duas, três correntinhas. Vou dar laçada, em cima do primeiro ponto, eu faço um ponto alto. Laçada, venho no primeiro quadrinho, no primeiro espaço, né? Faço um ponto alto. Três correntinhas. Venho no meu primeiro ponto aqui, ó, e pego as duas alcinhas. E aqui, eu já vou fazer o picô. Laçada. E um ponto alto junto aqui com ele. No próximo espaço, um ponto alto. Três correntes. Opa. Três correntes. Pego as duas alcinhas. Faço o picô. Laçada. Vou repetir aqui mais um pontinho alto. Aí, no próximo espaço, um ponto alto. Três correntes. Pego, ó, as duas alcinhas do ponto alto que nós acabamos de fazer. Passo, ó, o meu fio por dentro dos dois. E agora, essas duas alcinhas que ficou na agulha, eu tiro as duas de uma vez. E vou repetir o ponto alto aqui. E aí, o nosso trabalho vai ficando assim, ó, com esse acabamento, tá? No lado direito. Novamente, um ponto alto. Três correntinhas. Pego aqui, ó, na alcinha, nas duas alcinhas do ponto, puxo o fio e tiro as duas laçadas. Vou repetir um ponto alto aqui junto. E assim, a gente vai fazer por toda a nossa carreira. Três correntinhas. Pego na alcinha aqui do ponto alto. Faço o picô. E junto com ele, mais um pontinho alto. Um ponto alto. Três correntinhas. Pego nas duas laçadinhas. Puxo o fio, faço o picô. Venho, opa, venho no mesmo lugar, faço um ponto alto. Laçada, um ponto alto. Puxo o fio, um ponto alto. Três correntinhas. Pego nas duas alcinhas. Puxo o fio e faço o picô. No mesmo espaço, um ponto alto. Ó. Agora, aqui no nosso último ponto, a gente faz um pontinho alto também. Ó. Ficou assim. Vou fazer três correntinhas. Puxo o fio aqui. Uma, duas, três correntinhas. E prendo aqui, ó, na minha alcinha de dois. Olha como fica. Então, vou mostrar aqui pra vocês. Bem de pertinho. E aí, eu vou terminar de fazer aqui a minha carreira, tá? E já volto pra mostrar pra vocês, que agora a gente vai só repetir a mesma coisa, tá bom? Então, pessoal, olha, o nosso bico finalizado. Ficou assim. Vou mostrar pra vocês aqui o azul que nós fizemos. Que eu fiz, né, de modelinho pra tá compartilhando aqui com vocês. Então, ó, o mesmo biquinho, tá? Ó, e ele fica assim bem delicado e bem bonito, né? Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado de mais esse passo a passo, tá? Se você gostou, deixe seu joinha aí pra mim, compartilhe o meu vídeo com as suas amigas. Se você ainda não é inscrito, se inscreva também no canal. Que eu vou estar sempre por aqui trazendo passo a passo pra estar compartilhando com vocês, tá bom? Então, beijos, fiquem todas com Deus e até o nosso próximo vídeo.